Olha, essa aqui é uma dica para os estudantes, hein? Você que estuda e está muito cansado, preste atenção. Os estudantes geralmente são afetados por esse desequilíbrio, justamente por passar longos períodos focados nos estudos, chegando a exaurir suas forças. Ou seja, geralmente estudante, época de faculdade, pré-vestibular, ENEM, essas coisas todas, eles sentam em frente ao computador, ou no seu livro, estudando, e estuda, 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 ou faz aqueles grupos de estudos, ficam ali sem tomar água, ficam ali sem se alimentar, quando se alimenta, se alimentam de forma, às vezes, errôneas, com um lanchinho, um lanchinho não muito saudável, e isso tudo vai consumindo, a pessoa vai consumindo, vai se consumindo, a energia vai drenando. Sabe um funil? Época de faculdade, época de estudo, ENEM, vestibular, a energia parece que entra num funil. Então você precisa aprender a tamponar esse funil e administrar melhor a energia que você tem, para não exaurir ela. senão você gasta, 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 chega no dia do vestibular, do ENEM, dos estudos, ou de uma entrevista de trabalho, você se prepara, prepara, prepara para uma entrevista de trabalho, se prepara para a prova, prepara, 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 só que no dia da prova você está murcho, você está acabado. Por que está murcho, está acabado? Porque você consumiu demais a sua energia. Então precisa ir de uma forma mais inteligente, mais administrativa, você precisa administrar melhor a sua energia. Para não consumir demais, é a mesma coisa sair com um tanque cheio, mas você vai viajar mil quilômetros, e não para para abastecer de novo, tem que parar para abastecer. Então a energia precisa ser abastecida. Tem que ser com estratégia, ah, vou viajar tantos quilômetros, ah, eu vou parar lá no posto tal, lá na cidade tal, beleza, você se programou. E quem está aí em vestibular, estudando, cansando, geralmente não se programa. Vai precisar se programar, vou começar a estudar agora, daqui uma horinha, uma hora e pouco eu paro, tomo um lanche, volto, continuo de novo, se programe. Está bem? Para você não exaurir das suas energias. Beleza? Fica a dica aí para você, terapeuta, como você atender um estudante, se chegar um estudante no seu espaço terapêutico, aí você vai saber dar um direcionamento, dar umas dicas para ele, perguntar na sua ficha terapêutica, ah, você está estudando, tarararará, como que você faz? Ah, eu levanto e vou estudar. Tá, qual passo a passo? Aí você entra no computador e lá fica, só levanto mais tarde. Como você come? Toma algum lanche e tal. Então você vai, você faz na entrevista terapêutica, você começa a encontrar elementos que vão te auxiliar e isso tudo caseia. O que o seu cliente está dizendo e você passa a informação para ele, ele começa a entender que você não está dando bronca nele, você está mostrando para ele aquilo que está faltando. Se ele começa a fazer de uma forma correta, quando chegar na época do vestibular, na entrevista de trabalho, ele chega com todo o gás, porque ele se preparou, estudou, fez tudo certinho, se alimentou, a cabeça está tudo funcionando direitinho. Do contrário, ele chega na entrevista de trabalho, faz uma pergunta, ele já se banana inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.